A CIDADE NO BRASIL Jamais comparado na face da terra Com seus olhos ternos Com sua voz que é um canto determinado Que tão suavemente penetra no meu coração Direi-me que para realizar os meus sonhos de amor Preciso de você Não importa o que pensa Ou o que venho a dizer depois O que importa mesmo, meu bem Você, eu, o nosso amor Simplesmente nós dois Aonde você está Amor eu preciso encontrar Meu corpo precisa do céu Como o rio precisa do mar Seus olhos me enfeitiçam Você tem o cheiro da flor Seu perfume é o meu castigo Vem fazer amor comigo Que a noite é fria sem o seu calor Só o seu corpo pra me aquecer Não há lá no mundo Não há no mundo um amor igual Vem me dar prazer Querido, a saudade está correndo Estou do centro do meu coração Minha alma é ansia Minha alma ansia Minha alma ansia De tanta paixão Estou de braços abertos te esperando Não tenho dúvida Estou te amando Estou te amando Volte para mim Não posso mais ficar sem você Eu te amo muito, meu amor Que a noite é fria sem o seu calor Só o seu corpo pra me aquecer Não há no mundo um amor igual Vem me dar prazer Vem me dar prazer Vem me dar prazer